As linhas temporais de Dragon Ball é um assunto complicado e que bagunçou de vez com a cabeça dos fãs, fazendo a gente se confundir na hora de apontar qual é a principal e qual é a original. Bom, seus problemas acabaram, porque nesse vídeo aqui eu vou tirar de vez essa dúvida da cabeça de vocês, e de quebra ainda vou dizer o que eu acho que aconteceu na linha original de Dragon Ball. Então, já leve o seu ki e se prepara, que o Super Kamenha-Meha já vai começar. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamenha-Meha no like, pra dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações também, pra ficar pedindo de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você curte os vídeos aqui no canal, entre para o nosso grupo de membros, porque além de dar aquela moral, você vai incentivar cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, se tem uma coisa que é difícil de entender em Dragon Ball, é esse negócio de linha temporal. Por que eu tô falando isso? Porque desde que o Trunks viajou no tempo, ele precisou viajar no tempo pra salvar a linha temporal dele, o que restava a linha temporal dele, ele acabou bagunçando geral, e principalmente com a cabeça de nós, fãs de Dragon Ball. E pra mim, a parte boa de tudo isso, dessa complicação toda de linha temporais, é o quê? É fazer várias teorias que acabam dando brecha pra gente, né? Fazer várias teorias sobre esse tema de linha temporal que eu gosto muito de falar até com vocês. Só que eu tenho que confessar o seguinte, galera, que quanto mais a gente se aprofunda o assunto, mais a gente mexe com esse negócio de linha temporais, com o que o Trunks fez lá no futuro, o que ele deixou de fazer, o que ele voltou no passado, e as coisas que envolvem todo esse lance de linha temporal, eu acabo meio que encontrando um monte de furo de roteiro. Isso é fato. Coisas que você encontra ali, que você fala, opa, isso aqui tá errado, aquilo também tá errado. Só que aquele negócio que eu sempre falo aqui no canal, a gente acaba deixando isso passar. Por quê? Porque tudo que envolve a história do Trunks do futuro, a sua motivação, as suas perdas, tudo que ele fez na história, na saga séria, na saga dos androids, nos envolveu de uma maneira que fez com que a gente esquecesse de tudo isso daí, todos esses furo de roteiro, que é esse aqui no cantinho, vamos se ligar nesse negócio agora não. E só curtir o momento, porque a participação desse personagem, tudo que ele trouxe de novo pra franquia, foi literalmente incrível, pelo menos pra mim. Mas falando em linha temporais, que é o assunto desse vídeo aqui, e que eu percebo que tem uma boa parte da galera que confunde muito esse lance de linha principal, linha original, linhas temporais que o Trunks criou, então eu fiz esse vídeo aqui pra escarecer essa dúvida da galera, de uma vez por todas. Bom galera, primeiramente, vou falar aqui sobre a linha original de Dragon Ball. A linha que é considerada a original de Dragon Ball, é a linha onde o Trunks do futuro não retornou ao passado, pra ele lutar contra o Freeza, pra derrotar o Freeza, e depois dar o remédio pro Goku. Nessa linha original, o Trunks não apareceu, então Goku lutou contra o Freeza e o seu pai, Goku derrotou os dois, e seguiu a sua vida. Só que seis meses antes, mais ou menos seis meses antes de aparecer os androids, 17 e 18, lá no futuro, que é a linha original, o Goku acabou morrendo daquele vírus do coração, e depois de seis meses, mais ou menos seis meses, os guerreiros enfrentaram os androids 17 e 18, e foram derrotados facilmente por eles. E após 13 anos, os únicos guerreiros que tinham restado eram Gohan e Trunks, mas Gohan também acabou sendo derrotado pelos androids, restando apenas o Trunks. E foi aí que a Bulma teve a ideia de construir uma máquina do tempo, pra que o Trunks retornasse ao passado, e modificasse todos esses acontecimentos que aconteceram nessa linha original. Mas é a partir desse momento que a Bulma constrói a nave do tempo, a máquina do tempo na verdade, e o Trunks retorna, usa ela pra retornar ao passado, é que essa linha do Trunks, que a gente conhece, que voltou ao passado, deixa de ser original. Então, supondo que a Bulma não tivesse construído essa máquina do tempo, e o Trunks continuasse sozinha no futuro, pra lutar contra os androids, o que aconteceria? Bom, acabaria que o Trunks não viria outra oportunidade, outra alternativa, a não ser enfrentar os androids frente a frente, e ia acabar acontecendo com o Trunks, a mesma coisa que aconteceu com o Gohan. O Trunks ia acabar sendo derrotado, até porque os androids eram mais fortes, e eram dois, né? Eram 17 e 18. E ele ia acabar sendo derrotado, e depois os androids iam ficar ali no planeta Terra, à vontade, sem ter nenhum Guerreiro Z, pra lutar contra eles. E depois disso, a situação ia piorar, mais ainda, com a chegada de Babidi e Daburá, pra despertar lá o Majin Buu. E é claro que eles iam derrotar os androids, 17 e 18, ou eles iam se liar a Babidi e Daburá, coisa que eu acho muito difícil, mas também o Babidi poderia possuir os dois, né? Porque já que eles tinham aquela maldade no coração, ele poderia facilmente possuir o Android 17, e Android 18 também. E depois, arrumar outros meios, né? Pra conseguir despertar o Majin Buu, lá no futuro, nessa linha original. E o detalhe, galera, é que de uma forma ou de outra, a Terra iria ser aniquilada, porque se o Majin Buu despertasse, ou não, a Terra iria ser aniquilada por Babidi, por Daburá, ou até pelos androids mesmo. Então, essa é a linha original de Dragon Ball. No final, tudo está perdido, não tem nenhum Guerreiro Z mais, todos os humanos seriam mortos por Babidi, Daburá, Androids 17, Androids 18, e o Majin Buu acabar sendo despertado, de uma maneira ou de outra. Então, tanto a Terra, quanto o Universo, iriam estar em apuros, em perigos, por não ter nenhum Guerreiro Z, pra proteger eles, né? Dessa ameaça do Babidi, Daburá, ou talvez até, do Androids 17, 18, se unindo aos dois. Mas eu confesso que se eles topassem com um tal de Broly, andando pelo Universo, e chegassem no planeta Vamp, a situação seria completamente diferente, porque o Broly iria derrotar todos os quatro, né? Babidi, Daburá, Androids 17, 18, facilmente. Então, galera, possivelmente era isso que iria acontecer, se o Trunks não usasse a máquina do tempo, não voltasse ao passado. É claro que eu tenho uma viajada aqui, de leve aqui, já falando do Broly ali, se eles encontrassem com o Broly, mas é claro que isso seria possível de acontecer, já que o Majin Buu, ele destrói planetas, ele vai destruindo planetas. Então, quando ele chegasse lá no Vamp, a chapa esquentar pra ele, com certeza. Agora eu vou falar sobre a linha principal de Dragon Ball. O que seria a linha principal em Dragon Ball, no Universo de Dragon Ball? Bom, galera, a linha principal de Dragon Ball é que a gente acompanha, simplesmente isso. Quando você começou a assistir Dragon Ball, lá no clássico, passou pelo Z, e chegou até o Super agora, qual foi a parte que você mais assistiu? Qual foi a linha que mais apareceu pra gente? Foi a linha onde Goku sobrevive, na saga dos Androids. Ou foi a linha onde o Trunks retornou ao passado, pra entregar o remédio lá pro Goku. Essa é a linha principal. A linha do Trunks do futuro, era a original, até o momento que ele usou a máquina do tempo. Nenhuma das linhas que foram mostradas, tanto no anime, quanto no mangá de Dragon Ball, são mais originais. Claro, a partir do momento que o Trunks utiliza a máquina do tempo. Então, partindo desse princípio, fica muito fácil você saber o que é a linha original e o que é a linha principal. Então, linha original é o que? É a linha onde não tem o uso da máquina do tempo. E linha principal é onde se passa a história desde lá do clássico, onde o Goku apareceu lá, apareceu a Bulma, atropelou ele, até a história do Super de hoje, que tem o que o Goku está vivo, que o Goku sobreviveu ao vírus do coração, e os Guerreiros Z não foram mortos pelos Androids 17 e 18, que no presente, que na linha principal, acabaram se tornando pessoas boas. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. O que você acha que é a linha original, que é a linha principal? Você conseguiu entender o que eu falei aqui no vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um Kamehameha! 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 Tchau.